Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, sou o Caio Nobre, sim, bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso? Sim rapaz, já finalizamos aí o Invasões nessa temporada 6, o chefe Reptile já está derrotado e eu vou mostrar pra vocês no vídeo de hoje essa nossa luta contra o personagem, a cutscene antes e depois dela e também a revelação do chefe da próxima temporada que vai chegar junto com o nosso querido Takeda além de trazer algumas dicas aqui pra poder tornar essa luta contra o Reptile um pouco mais fácil sejam todos muito bem-vindos meus amigos, se vocês curtem os nossos conteúdos, deixa aí seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o MeioLau.net e confiram aí os últimos vídeos que publicamos aqui no canal com tudo do Homelander, né, guias, trajes, brutalites e também como vocês podem conseguir a skin, né, do titã maligno do nosso querido Smoke tá tudo aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente, beleza meus amigos? deixa eu trocar minha tela aqui, pra ela ficar maior, pra ficar mais farda, a gente vai visualizar algumas coisas que eu preciso mostrar pra vocês reparem que eu já tô aqui bem no finalzinho do Poços de Carne, né, que é a última mesa, inclusive uma nova mesa que eles adicionaram que eu achei bem legal aqui o design dela e tudo, e o Reptile já está derrotado como eu mencionei aqui com vocês primeiro de tudo, cara, essa luta contra o Reptile, gente, ela é muito, muito fácil parece que a cada temporada eles estão tornando as lutas contra os chefes de cada invasão mais fáceis, entendeu? ou então a gente tá deixando o nosso personagem muito forte, mas essa aqui em particular do Reptile, pra mim, foi a mais fácil de todas até então, entende? mas eu trouxe algumas dicas aqui, pra poder tornar essa luta um pouco mais fácil pra vocês aí, caso seja necessário, tá? e essas dicas dizem respeito aos talismãs que nós podemos utilizar aqui nessa luta contra ele com relação a Relíquia, eu não cheguei a modificar, eu tô utilizando essa daqui desde o início mesmo, desde quando eu peguei ela e tudo mas com relação aos talismãs, nós já temos aqui o famigerado quebra-vento disponível, né? que a gente consegue, eu já até deixei a minha colinha aqui no esquema a gente consegue exatamente nesse mapa do Poços de Carne, em um baú de chave ornamentada chave essa que a gente precisa comprar lá no Collector, pra gente poder abrir esse baú específico então, abrindo ele, como tá aparecendo na tela agora pra vocês, vocês conseguem esse talismã quebra-vento um outro talismã que eu indico pra vocês aqui também, pra cura, né? enfrentando o Reptile, é justamente esse daqui, ó, chamado Controle de Pragas que vocês conseguem na Floresta Viva, também em um baú de chave ornamentada chavezinha que você compra no Collector e tudo mais abrindo esse baú, vocês conseguem aí esse talismã chamado Controle de Pragas que aumenta a sua vida, carrega seu medidor e tudo e isso pode ser interessante, principalmente no segundo round contra o nosso querido Reptile então, essas são as dicas que eu tenho aqui pra poder trazer pra vocês fiquem aí com a cutscene inicial antes da luta do Reptile a nossa luta, a cutscene final também e a revelação do chefe da próxima temporada você se tornaria totalmente humano se pudesse? no meu coração, sou o Zaterrano fight não, 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 não Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.